O povo que jazia em treva viu grande luz, e os que viviam na região à sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Esta passagem está registrada aqui em Mateus capítulo 4, versículo 13 até o versículo 16. Eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo, que é uma mensagem tremenda, quando o Senhor Jesus sai de Nazaré e ele vai para as terras de Zebulon e de Naftali, porque ele vai cumprir uma profecia dita pelo profeta Isaías, no capítulo 9 de Isaías. Ali ele visita algumas cidades e até vai para essas tribos esquecidas, que é Zebulon e Naftali. Eu quero convidar você a me acompanhar aqui até a última parte desse vídeo, porque lá nós vamos observar a razão pela qual o Senhor Jesus se estabelece naquela região. O tipo de pessoas que habitavam em toda aquela região da Galiléia, Cafarnaum, Corazim. E também a razão pela qual o Senhor Jesus se estabelece naquela região. Então a última parte desse vídeo é muito importante e eu quero convidar você a me acompanhar até lá. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 13 até 16, está escrito assim. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. O povo que jazia em trevas viu a grande luz e os que viviam na região à sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-nos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus agora percorre aquelas cidades, aqueles vilarejos e viessem as aldeias, Zebulon e Naftali. Eram povos esquecidos, eram povos sofridos, eram pessoas ali que estavam enfermas, pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que tinham autoestima muito baixa, pessoas que estavam vivendo na região de sombra da morte. E o texto aqui diz que Jesus ao chegar nessa região, Jesus ao visitar esses povos, a palavra diz que a grande luz resplandeceu sobre esses povos. A verdade é que a luz que resplandece sobre as trevas é o próprio Senhor Jesus. É a época em que algumas cidades, por exemplo, como Corazim e outras cidades ali envolvidas, toda aquela região da Galiléia, eram cidades que tinham sido saqueadas pelos assírios. Era um momento muito difícil para aquelas cidades e vilarejos daquela região. Por isso que o texto diz que o povo que jazia em treva viu uma grande luz, e aqueles que viviam na região e a sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Terra de Zebulon, terra de Naftali, que ficava ao norte da Galiléia, e Jesus vai ali para cumprir uma profecia dita pelo profeta Isaías. Isaías viu esse dia, Isaías teve a visão desse dia que o Senhor Jesus visitaria essas terras. O profeta Isaías, o profeta messiânico, que foi o primeiro a anunciar o Messias a cada um de nós, que a grande luz iria raiar, iria brilhar em terras de Zebulon, terra de Naftali. Aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 2, eu vou ler dois versículos aqui. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cedo do seu opressor, como no dia dos midianitas. Verso 6, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E que esta profecia é dada pelo profeta Isaías. E agora em Mateus capítulo 4, versículo 3 até o 16, o Senhor Jesus sai de Nazaré e vai para a Galiléia, cumprir esta profecia. Então ele começa a visitar aquelas cidades e aldeias e restaurar aquele povo tão sofrido. Boa parte do ministério de Jesus aconteceu nesse lugar, chamado de Galiléia dos Gentios. O Senhor Jesus sai de Nazaré e vai ali para a Galiléia dos Gentios, como diz o texto, e ali ele vai morar em Cafardaú, onde ele estabelece residência fixa. E ali boa parte do ministério de Jesus acontece naquela região. A duração do ministério de Jesus, seu ministério terreno, tem uma duração aí de 3 anos e 3 meses, 3 anos e 6 meses, nessa média aí. Acontece que boa parte do seu ministério terreno acontece nessa região. Eram cidades, povos que sofriam demais. Eram pessoas desprezadas, sedentas, sem esperança, e de repente a grande luz brilha para este povo. Pairava sobre ele uma espécie de segregação, de preconceito com eles. Observe, o texto diz Galiléia dos Gentios. Isso fala de um povo pagão, um povo que não conhecia Deus, um povo isolado de toda Jerusalém. Veja essa expressão, Galiléia dos Gentios, quer dizer, Galiléia dos Gentios, quer dizer, um povo pagão, um povo que não conhece Deus. Outra coisa, eles eram privados do ensino religioso. Era um povo desprezado, era um povo segregado. Não havia para eles a melhor educação cristã, os ensinos judaicos. Quando uma elite em Jerusalém e Israel tinham, um povo doente, um povo desassistido, o olhar das elites para aquele povo era um olhar preconceituoso. Era um povo que necessitava de libertação, de salvação, de cura, de ajuda, de auxílio. Quando nós começamos a analisar e observar os quatro evangelhos, você vai perceber que o maior número de cura e o maior número de pessoas que foram libertas de possessões demoníacas, de libertação de pessoas endemoniadas, não aconteceram em Jerusalém. Todas essas curas milagrosas, cegos que viram, milagres extraordinários, curas tremendas, aconteceram em toda essa região da Galiléia. Lendo os quatro evangelhos, você vai ver que isso é um fato. Na região de Jerusalém, foram poucas curas. Óbvio que houve também cura, houve também libertação de pessoas endemoniadas na região de Jerusalém. Mas analisando os quatro evangelhos, você vai perceber que a região em que houve realmente uma quantidade muito grande de pessoas restauradas, curadas, foi em toda essa região da Galiléia. Escolher a Galiléia naquela época significa escolher os doentes. Os desassistidos, os perplexos, as pessoas que tinham doenças e enfermidade, as pessoas endemoniadas, as pessoas que sofriam, as pessoas segregadas, as pessoas abandonadas, os órfãos, os cegos, os pobres, os desprezados. Aquela região era uma baixada de desprezo e é exatamente lá que o Senhor Jesus vai habitar. Observe, é do meio dos tristes, dos angustiados, dos mais necessitados, aonde o Senhor Jesus Jesus vai habitar. Em outras palavras, o Senhor Jesus vai exatamente para o lugar em que as pessoas não têm nenhum tipo de ajuda. Aonde tem essas pessoas desassistidas, desprezadas, deixadas sem nenhum auxílio, é exatamente nesse lugar aonde eu vou gastar toda a minha vida. É o que Jesus fez, eu vou dar a minha vida pelas pessoas que estão sendo deixadas para trás, com as pessoas que estão isoladas, com as pessoas que estão sozinhas, solitárias. São essas pessoas aonde eu vou entregar a minha vida por elas. A quem Jesus se interessa? Qual é o tipo de povo que o Senhor Jesus realmente se interessa? É óbvio que Ele se interessa por todos, porque a palavra diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas quando nós lemos essas passagens, você realmente vai perceber o tipo de povo, o tipo de gente que o Senhor Jesus realmente se interessa. Ele se interessa realmente pelos desprezados, Ele escolhe aqueles que não são escolhíveis, Ele escolhe as pessoas que não são para confundir aquelas que são ou que julgam ser alguma coisa. Ele busca os desprezados que não são. Jesus está interessado nos não amados, nos não queridos, os não abraçados, os solitários. Jesus veio da vida e vida em abundância. Jesus, Ele veio abraçar. Jesus, Ele tem vida. Jesus pode saciar qualquer sede que você tenha. Jesus pode preencher qualquer vazio que você possa ter na sua vida. Quero pedir a você, se esta palavra tocou o seu coração, se de alguma forma você foi abençoado, tocado por ela, deixe esse like aqui abaixo, ajuda muito esse vídeo a ser divulgado para outras pessoas. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionando esse sininho aqui. Assim o próximo vídeo que tiver, você vai ser acionado, você vai ser notificado do novo vídeo, da nova publicação. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe no nome precioso de Jesus e nós nos veremos no próximo vídeo.